Litera mate no ar Professor Evandro Ferreira, IWA, o poeta da Alice com o mais raciocínio lógico pra você Pra começar, bonito com chave de ouro peça o seu likezinho, se inscreva no canal compartilhe nossas aulas, nossos vídeos e vamos espalhar essa corrente do bem para as pessoas que precisam de estar estudando para concursos públicos tem muitos cursinhos aí vendendo caríssimos e muita gente que não tem como pagar sabe como é que está o salário, defasado, a crise, as coisas estão caras passagens, deslocamento, gasolina, estão assim compartilhe para que outras pessoas tenham aulas de qualidade vídeos e possam assistir em suas casas e não precisa se deslocar e mais ainda, para aqueles que não podem pagar um cursinho seu likezinho é importante a sua inscrição é muito importante para eu dar o meu trabalho, para eu dar o nosso rival vamos nessa, raciocínio lógico primeira questão é uma questão de concurso como todas pai, mãe e seu casal de filhos estão sentados em volta de uma mesa quadrada os homens chamam-se Roberto então está o nome dos homens aqui sublinhar Roberto e Sérgio e as mulheres Tereza e Fernanda sabe-se que o pai sabe-se que o pai tem Fernanda à sua frente e o filho à esquerda e que a mãe a mãe está do lado direito de Sérgio considerem as afirmações aí temos aqui a primeira a mãe chama-se Fernanda a segunda Roberto está em frente de Tereza e a terceira o pai chama-se Sérgio é verdadeiro somente o que se afirma então aqui nós temos as alternativas para a gente julgar essas afirmações quais são ou qual é quais são verdadeiras ou qual é verdadeira e pautado nesse enredo que ele nos deu vamos lá vamos pegar vou pegar tentar montar um esqueminha aqui o que ele diz aqui para a gente que tem um pai uma mãe e seu casal de filhos ou seja dois filhos o pai, a mãe e o casal de filhos são quatro pessoas da família eles estão sentados em volta de uma mesa quadrada repetendo o Kiko que fala da bola quadrada mas é uma mesa quadrada então imaginemos aqui que aqui é a mesa quadrada uma mesa quadrada mais um quadrado vou botar aqui o nome aqui de mesa para a gente não esquecer e ficar aqui no ladinho então se eles estão sentados sentados em volta então tem alguém aqui nessa cadeira nesse banco né vem na família tem alguém aqui tem alguém aqui e tem alguém aqui beleza então quatro pessoas em volta da mesa mesa quadrada né com o trabalho como fosse o quadrado veremos algumas informações importantes do problema né os homens chamam Roberto e Sérgio vamos colocar aqui para a gente não esquecer né Roberto vou botar aqui mais agalinhadinho para ver que a gente consegue organizar essa informação aqui Roberto o outro quem é Sérgio e temos as duas mulheres que se chamam Tereza e Fernanda então Tereza com S e Fernanda com F até agora eles sabem que tem o pai tem a mãe e tem o casal de filhos né se tem um pai um homem e tem a mãe uma mulher e sobra uma mulher um casal de filhos é um homem e uma mulher então a gente não vai ter dois filhos homens nem duas filhas mulheres é um casal de filhos como bem me diz o problema beleza continuamos aqui temos os nomes deles então só está dentro na mesa continua aqui ó sabe-se que o pai tem Fernanda a sua frente então vamos pegar essa informação aqui né que o pai tem Fernanda a sua frente vamos dizer se eu botar o pai aqui Fernanda fica aqui a frente se eu botar o pai aqui ela fica aqui vou colocar o pai aqui pronto o pai que eu também não sei o nome eu sei de uma coisa que o pai tem Fernanda tá aqui Fernanda tem Fernanda a sua frente eu não sei o que é Fernanda não sei o nome do pai beleza estou indo conforme para o enredo aqui do problema e o pai tem Fernanda a sua frente e o filho à esquerda quem tem o filho à esquerda o pai sabe-se que o pai tem Fernanda a sua frente e o filho à esquerda então se o pai está aqui vocês concordam que o filho está aqui na esquerda né então aqui eu vou escrever filho filho também não sei o nome do filho ainda tá bom sem o nome de ninguém claro se o pai tem Fernanda à frente né tem o filho à esquerda ali vai sobrar alguém que eu não sei quem é eu não posso botar o nome da família mas posso dizer se está Fernanda aqui aqui é Tereza porque a mulher que sobra então aqui ó aqui está Tereza né Tereza ficou feio minha letra mas da única Tereza né galera então ó o pai tem Fernanda à sua frente tem o filho à esquerda se Fernanda está à frente o filho o homem está à esquerda resta Tereza que é a mulher beleza então aqui nós começamos a desenhar a alinhar para descobrir quem é quem ali e o que que é verdadeiro ok vamos nessa à esquerda e que a mãe está do lado direito de Sérgio e que a mãe está do lado direito de Sérgio uai se eu tenho se Sérgio for o filho do lado direito não é a mãe é o pai porque aqui você fala mas é para lá não para lá ó é a esquerda então se a mãe está do lado direito do Sérgio Tereza é a mãe beleza então nós descobrimos quem é a mãe Tereza vamos botar aqui a mãe então olha que bacana já deciframos praticamente o problema se Tereza é a mãe Fernanda é a filha está aqui Fernanda é a filha o pessoal tem a mãe é a filha certo e ele fala que a mãe está do lado direito de Sérgio gente do lado direito de Sérgio é o filho não pode chamar Sérgio ah mas o filho pode chamar Sérgio por quê? porque a mãe está lá direito aqui não tem a mãe aqui é o pai então se a mãe está direito de Sérgio Sérgio aqui é o pai então aqui é o pai o pai que chama Sérgio aí vamos e agora a mãe Tereza a filha Fernanda o filho só pode chamar Roberto né matamos aqui a Paula essa charada Evandro e agora o que eu faço? ah mete outro esquema Roberto é quem? é o filho Roberto é o filho Sérgio é quem? Sérgio é o pai como aqui a gente viu aqui não tem como mudar aqui a história que é Tereza Tereza é a mãe Tereza é a mãe e Fernanda é quem? é a filha Fernanda é a filha então casal de filhos é Fernanda e Roberto desenhamos o que está aqui no problema com pouquíssimas inferências é só raciocinar logicamente e aí ele manda considerar as informações a primeira a mãe chama-se Fernanda Fernanda é a filha Fernanda é a filha a mãe é Tereza então isso aqui é falso não serve para a gente risca que atrasa em vida daqui a pouco eu falo isso dois Roberto está em frente a Tereza Roberto está em frente a Tereza isso está ok porque Roberto é o filho que tem certeza que é a mãe Roberto em frente a Tereza então a Tereza está verdadeira está correta e a Tereza o pai chama-se Sérgio tranquilidade o pai é Sérgio o pai se chama Sérgio também é verdadeira em cima do nosso desenho do nosso decodificar desse problema de raciocínio lógico e depois de analisar as afirmativas podemos julgar que nós temos duas verdadeiras 2 e a 3 e uma falsa obviamente se é a 2 e a 3 a letrinha é pode marcar e partir para o abraço que é a 2 e a 3 e a tapa no retiro PN0 se essa é falsa não serve risca que atrasa em vida legal? deixa o likezinho e aguarda que vem mais coisa vou te decifrar acertir o print e a volta já voltamos aqui a segunda questão e mais uma vez peço aquele joinha aquele like seu se não se inscreveu se inscreva no nosso canal dê uma força uma coisa na gente toca o inscrever-se só isso de graça deixa o likezinho e compartilha com a galera aí tá certo? compartilha com amigos amigas se quiser comentar alguma coisa no chat fazer alguma pergunta o horário no momento é esse aqui vamos que vamos segunda questão três meninos questões de verdade e mentira né? a sua lógica é muito em provas aqui é uma prova da ESAF três meninos Zezé vamos aqui sublinhar para ficar bonito Zezé Zozó e Zuzu questão de prova não entende não tá? todos os vizinhos moram na mesma rua em três casas contíguas Evandro que palavrão que palavrão é isso para quem não sabe contíguas três casas ao lado da outra três casas vizinhas três casas como fossem anexadas coladas ao ladinho tá certo? então isso que é contígua todos os três possuem animais de estimação de raças diferentes e de cores também diferentes olha que bacana animais de estimação de raças diferentes e de cores também diferentes sabe-se que o cão o cão não é o cão do bicho malvado não o cachorro sabe-se que o cão mora em uma casa contígua contígua o que mesmo? ao lado anexa grudada coladinha tá certo? uma casa contígua a casa de zozó então essa aqui é a primeira informação que está tendo aí de mais relevância para o nosso problema a calopsita a calopsita tem aquela a vizinha que tem acho que um palpete para trás né tem uma ali que tem a questão de calopsita que o bicho fica assoviando fica piando né então vamos lá a calopsita quem não quer saber de bicho quer saber já resolveu um problema vamos lá a calopsita é amarelo ué a calopsita é amarela pode ser branca mas o problema ela é amarela e existe de verdade e depois outra informação aqui Zezé tem um animal de duas cores branco e laranja então Zezé tem um animal de duas cores o animal do Zezé branco e laranja não sei que animal assim não tá você sabe não nem eu a cobra vive na casa do meio gente a cobra é um animal vive na casa do meio não é a vizinha não pelo amor de Deus gente tá bom você tá pensando aqui vamos fazer o problema vamos resolver aí você tá falando com a vizinha de um lado e a vizinha de um outro é aquela que tá no meio numa chamada de cobra é um animal beleza então assim os animais de estimação de Zezé Zozó e Zuzu são respectivamente então gente olha uma outra palavra muito é importante de grande relevância no problema depois que eu descobri que nós descobrimos quem é quem tem que animal quem mora do lado de quem nós temos que responder nessa ordem Zezé Zozó Zuzu porque ele pede respectivamente sempre pedi respectivamente quer dizer na ordem naquela ordem se você falasse mesmo que esteja esteja certo com a pessoa e os animais botar o Zuzu Zozó Zezé Zozó Zuzú Zezé se não for Zezé Zozó Zozó Nessa ordem vai estar errado porque ele quer respectivamente tá bom então aqui eu vou animar a estimação desses três né dessas três pessoas são aí está aqui ó as alternativas e elas se variando né conforme a letra as opções então como é vamos resolver bem tranquilamente vamos fazer assim ele quer na ordem Zezé Zozó Zuzú vamos botar aqui Zezé vamos escrever Zezé Zozó Zó Zozó Zozó Zezé Zozó 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 Beleza? vamos fazer aqui umas umas linhas para fazer um esquema interessante Eu acho que vai ajudar muito vocês a encontrar a resposta comigo e a resolver a decifrar esse problema. Aqui em cima iremos colocar os animais. Primeiro o que ele fala aqui é o cão, né? O cachorro. Mas está com um combo novo de cão. O cão. Depois vem a calopsita. Tudo com C. Vai perceber que tudo com C. A calopsita é um mamífero. A calopsita aqui é uma ave. E depois vem o réptil. Que é a cobra. O Arnaldo Litera Máquio também estuda até ciências, claro. Matemática é uma ciência exata. Assim, lógico. Ele também precisa de conhecimento de língua portuguesa, geografia, ciência. Tudo isso para quê? Para eu entender o que cada problema me impede. Às vezes é um problema que quer saber que eu moro no Rio, moro no Ceará, moro em Pernambuco. Aí quando é país, moro na... O melhor que houver é... Tem questão que fala fulano, fulano não mora no Nordeste. Então, os três moram nos estados Paraná, Bahia e Pernambuco. Mas fulano não mora no Nordeste. A gente já tira Bahia e Pernambuco. Já sabe que vai ser o Paraná. Então, a gente tem geografia. Mas, enfim. Voltemos aqui às exércidas ou às horas no Zoom. Vamos lá. A tabelinha, o quadro está armado. Eu só falei um pouquinho assim mais para vocês. Para quê? Para vocês irem visualizando também esse quadro e preenchendo o quadro de vocês. Que a graça é a gente fazer junto, né? Então, voltemos aqui às inferências dadas para a gente nesse problema. Vamos lá. Sabe-se que cada um tem um animal de estimação. Cada pessoa mora em uma casa. Sabe-se que quem tem o cachorro, quem tem o cão, não vai ter os outros. Quem tem o cão, não vai ter os outros, né? E que sabe-se também que moram, os três moram, as três pessoas, em casas contíguas. Tem que ser um amador. Então, começaremos aí. Vamos lá. Primeiro, informação importante. Sabe-se que o cão mora em uma casa contígua. A casa de zozó. O cão está aqui. A casa de zozó é essa aqui. Então, o cão pode morar aqui ou pode morar aqui. Se é contígua, é ao lado. É anexa. É grudada. É ao lado. Ah, Ivone, como é que eu vou saber? Pode ser dizer, é o parcial de zozó. Mas, nesse momento, é importante saber que se o cão mora em uma casa contígua, a casa de zozó, ele não mora na casa de zozó. Então, aqui, a gente já descarta zozó. Zozó não tem cão. Beleza? Vamos à segunda. Bem molinho. A calopsita é amarela. Hum... E aí? Né? A gente fica aguardando uma outra inferência. A gente só sabe que ela é amarela. Tá bom. E daí? É o que ele dá para a gente aqui no problema. Terceiro, inferência. Zezé tem um animal de duas cores, branco e laranja. Gente, se a calopsita é amarela, ela não pode ter duas cores. Né? Então, quem tem esse animal? Zezé. Então, a gente já sabe que Zezé não tem calopsita. Porque ela é amarela, então Zezé não tem calopsita. Porque ele pode ter duas cores, não é o cão, não é a cobra. Então, aqui, a gente já descarta, vai dar ou não, né? Já encontra alguma outra coisa para o nosso quadro. Nós temos que encontrar alguma coisa que a gente vá montando aqui na cabeça e vai decifrando tudo. Mas vamos nessa. Então, ela tem um animal de duas cores. A gente não esqueceu, não. Branca e laranja. Então, não é calopsita. Porque ela é o quê? Ela é amarela. E amarela é só uma cor. Vamos ver se tem mais alguma diferença? A laranja. Próxima. A cobra vive na casa do meio. Sabe na casa do meio? Na casa do meio, Zozó. Então, aqui, vive a cobra. Então, aqui, ó. Botei um rossinho. Então, Zozó não tem calopsita. Ah! Então, se Zezé não tem calopsita, Zozó não tem calopsita, que é quem cobra. Então, Zuzú é quem tem calopsita. Maravilha, Ivan. Mas e daí? E daí que nós estamos preenchendo aí a brincadeira, gente, né? Então, nós sabemos que Zuzú tem uma calopsita. Que Zozó tem a cobra. Sobeu quem? O cão. O cão é de Zezé. Vamos dar um sim aqui para ela. Meu Deus! E aqui, se Zezé não tem o cão, ele ou ela não tem calopsita, ainda bem, não tem cobra. Ah! Maravilha! E se Zezé não tem cobra e a cobra está com o Zozó, Zuzú não tem cobra. E se Zuzú não tem cobra e tem calopsita, ela também não tem o cão. E aí a gente preencheu. Evandro, que gostoso! Olha, isso aqui dá um tesão pedagógico. Para fazer assim, lógico, é muito gostoso. É muito bom quando a gente resolve uma questão assim, um quebra-cabeça. Dá um brilho nos nossos olhos. Mas não acabou ele, não. E agora, a partir dessa tabela que nós montamos, nós vamos ver o que ele pede. Assim, os animais de estimação de Zozó e Zezé, Zozó e Zuzú, são respectivamente na ordem, Zezé. Tem o quê? Cão. Então vai ser cão na ordem, né? Zozó tem o quê? Cobra. E Zuzú tem o quê? Calopsita. Ah! Não pode errar agora, ele vai com o gabarito, né? Então, cão cobra, calopsita. Cão cobra, calopsita. Letrinha A. Pode marcar e sair para a galera que você acertou e arrebentou. Se você gostou, deixa o like, mas não acabou não, hein? Ele está só começando. Deixa o like, se inscreva, compartilha com o povo. Dá tempo ainda do seu amiguinho, seu amigo, estudar. Tira o print. Já volto. Voltei para resolvermos a terceira questão de raciocínio lógico, verdades e mentiras. Questãozinha bacana, não se assustei não, que é muito, essa é muito bacana. Vai mexer muito com o nosso, a gente pensar bastante, né? Muita atenção fazendo isso aqui, muita atenção, porque uma coisinha colocada no lugar errado vai errar tudo, beleza? Não se espanta não, a gente vai decodificar e desmitificar esse problema. Deixa o likezinho, se inscreva e vamos nessa. Questão 3. Três amigas encontram-se em uma festa. O vestido de uma delas é azul. Vamos marcar isso aqui logo, né? O vestido de uma delas é azul. Hum, e daí, irmão? O da outra é preto. E o da outra é branco. Elas calçam pares de sapatos de mesma cor. Elas calçam pares de sapatos de mesma cor. Nem o vestido, como falam, elas calçam pares de sapatos de mesma cor. É claro, porque se uma bota um sapato azul no pé direito, vai botar um sapato também azul no pé de esquerda. Beleza? Isso aí, para poder me dar uma... A gente pensar que é duplo isso aí, calça, pares de sapatos da mesma cor, para não pensar que é a mesma cor do vestido. Tá? Então, a mesma cor pelo pé esquerdo vai estar no pé direito. Vamos nessa. Nem o vestido, nem os sapatos de Júlia são brancos. Vamos anotar isso que é importante. Nem o vestido, nem os sapatos de Júlia são brancos. Marisa está com sapatos azuis. São inferências para ele poder tentar descobrir o que ele quer desse modo. Aí estão aqui as opções. O vestido de Júlia é azul e o Diana é preto? Será? O vestido de Júlia é branco e seus sapatos são pretos? Será? Os sapatos de Júlia são pretos e os de Ana são brancos. Os sapatos de Ana são pretos e o vestido de Marisa é branco. O vestido de Ana é preto e os sapatos de Marisa são azuis. Eu dizer se ela é gremista, se ela é corintiana, se vai praticando, sinceramente, vamos decifrar aqui. Então, olha só. Vamos montar um esqueminha igual, né? Dos problemas da P2 que está resolvendo. De forma que a gente possa ir eliminando hipóteses, pegando as inferências e a gente ir preenchendo quem é quem e quem não é quem. Vamos botar assim. Quem são as meninas? O nome delas são? Cadê? Onde estão as moças? Júlia? Começa aqui, né? Júlia. Júlia, Marisa. Tem outro aqui. A Diana, né? Ana. Júlia, Marisa e Ana. Vamos lá. Vamos botar assim. Vestidos. Vestidos. Falar de vestidos de uma cor. Vestidos de outras cores. Falar também de sapatos. Vamos botar aqui sapatos, porque também o problema é diferenciar os sapatos de uma, os sapatos de outra e da outra. Beleza? Três amigos, três amigos enquanto na festa. Vestidos de uma delas, de uma cor, da outra, de outra cor. Elas causam o par de sapatos da mesma cor. Nem o vestido de sapato de Júlia. Então, vamos colocar aqui. Júlia, né? Vamos começar com Júlia. Vou botar aqui Júlia azul. Tá aqui Júlia. Júlia. Pronto. Aí, depois, ele fala de Marisa. Vou botar Marisa aqui também, né? Marisa. Marisa. Só o nome da outra que não aparece lá. Não aparece aqui, né? Então, é Ana, né? Então, vamos botar aqui o nome de Ana. Ô, Ana Júlia. Bom, aí ele fala das cores, né? Ele fala das cores. Então, ele fala primeiro aqui, ó. O vestido de uma delas é azul. Então, colocaremos aqui azul. Né, vestidos? Vamos fazer assim. Vestidos. Aqui, assim. Vamos fazer aqui, assim. Então, aqui, ó. Azul. Azul da cor na... Fala da outra, preto, né? Preto. E o outro é o branco, mas aí, escrever de branco não tem como, né? Então, eu vou escrever aqui, de azul de novo. Vou botar aqui o branco. São as cores dos vestidos. Das meninas. Beleza? E aí, aqui, eu vou fazer o quê? Vou tentar fazer o mesmo esquema. Por quê? Tem sapatos também que são azul. Azul. Maravilha de carna com azul. Tem sapatos que são pretos. E tem sapatos que são brancos. Beleza? Agora, a gente vai fazer assim, né? Deixa eu botar aqui pra ficar... Pra que dá a ideia de chamar o vermelho de branco, né? Só pra... Se botar branco, ninguém enxerga. Botar aqui branco, hoje. Agora, a gente vai começar a decifrar... Quem é quem, aonde, o quê? Como assim, Evandro? Quem é quem, aonde, o quê? Quem veste o quê, né? Quem veste o quê, aonde? Como? Através das inferências. Com muita calma. Esse peito batom, eu vou tentar ele. Até daqui a pouquinho. Vai botar um outro com carga nova. Tá? Carga boa. Então, ó. Vamos lá. Aqui é a linha de Júlia. Aqui é a linha de Marisa. E aqui embaixo é a linha de Ana. Pronto. Sabe o que é Júlia, né? Então, Júlia, Marisinha e Anu. Bom, vamos nessa aí, né? Tá aberto, tá feita. Tá bom? Agora, a gente vai começar a analisar. Esse clube aqui, conforme eu aposentar ele, só mais um... Uma hora de trabalho e pronto. Tá aposentado. Galera, é o seguinte. Fizemos aqui o quê? Eu coloquei o nome das três moças que tem no problema. Uma não aparece aqui, uma não aparece aqui. Então, ele dá o nome dela aqui na alternativa. Júlia, Marisinha e Anu. Ele fala que uma veste vestido é bem redundante, né? Usa vestido de uma cor, usa sapato de outra cor, usa sapato de outra cor, usa outra cor. Então, botamos aqui vestido as cores que foram apresentadas e botamos sapatos também as cores apresentadas. Agora, a gente vai tentar preencher para encontrar aonde está a bendita alternativa correta. Vamos nessa. Vamos lá. Primeira informação que nós temos aqui. O vestido de uma delas é azul. O de outra é preto. Da outra é branco. Cada uma tem uma cor de vestido. Uma, duas, três cores. Elas calçam falha, sapato é uma cor. Agora, nem o vestido, nem o sapato de Júlia são brancos. Opa! Se nem o vestido e nem o sapato de Júlia são brancos, os brancos aqui para Júlia não valem. Porque nem o vestido é branco, nem o sapato é branco. Beleza? Será que eu continuo de vermelho, que está dando para vermelho, sei lá, ou de azul? Se está dando para ver, vamos continuar, né? Beleza. Então, a primeira informação que eu tenho, eu já elimino o descarto branco de Júlia, descarto branco vestido de Júlia e de sapato de Júlia. Então, só quem pode estar de branco é Marisa e Ana. Mas Júlia pode estar de azul ou preto de um lado, azul ou preto do outro. Vamos nessa. Marisa está com sapatos azuis. É o que ele me dá aqui. Depois eu vou ler ali para a gente ver Marisa está com sapatos azuis. Se ela está com sapatos azuis, Marisa está com sapatos azuis. Marisa, sapatos. Olha o azul aqui, olha. Então, sim. Marisa está com sapatos azuis. Ainda tem pouca informação, né? Ainda tem pouca informação. Três amigas, cinco anos na festa. O vestido de uma delas é azul. Opa! O de outra é preto. O da outra é branco. Elas calçam pares e sapatos da mesma cor. Nem o vestido, nem os sapatos de Júlia são brancos. Bom, se Marisa usa sapato azul, a Júlia não pode usar sapato azul. E nem a Ana pode usar sapato azul. Aí, ajudou. Aqui a gente aqui, né? Está com muito ali. Beleza? E voltemos aqui. Elas, nem o vestido, nem os sapatos de Júlia, estão em Júlia, nem o vestido e sapato são brancos. Então, Júlia não veste branco e sapato ela não calça azul. Não é isso? Aqui, Júlia, não azul. Júlia, cadê? É. Não, não usa branco, né? Então, Júlia não usa vestido branco, não. E nem usa sapato branco. Tá, beleza. Já sabemos disso, Ivan. E daí? E daí que nós temos uma outra informação muito importante aqui. Nos sapatos, se Júlia não usa azul, porque o azul de Marisa e não usa branco, Júlia vai usar preto. Encontramos outra informação importante, né? Porque aí a gente já resolve os sapatos de Júlia. Júlia usa sapato preto. Marisa usa azul. Então, os brancos são os sapatos de Ana. Olha que legal, Evandro. Então, se Ana usa sapatos brancos, a Marisa não vai usar branco. Como a Júlia não usa branco. Então, se a Júlia usa calça sapato preto, sapatos pretos, a Marisa não vai usar preto. E nem a Ana vai usar preto, porque a Ana vai usar branco. Então, a parte dos sapatos está fechada, né? Está fechada. Beleza? Já sabemos de uma coisa. Júlia, sapato preto. Marisa, sapato azul. Ana, sapato branco. Vamos alazar os vestidos agora de novo, né? Voltando nele. Elas calçam palha e sapato da mesma cor. Nem vestido, nem os sapatos de Júlia são brancos. Beleza. Nem os vestidos, nem os vestidos, nem sapato é branco. Marisa está com os sapatos azuis. Nesse modo, nós ficamos pendentes de alguma informação aqui, algo do problema que não está faltando aqui. para poder nos completar, porque tem que ganharam os vestidos. E eu não vejo informação aqui que me ajuda. Três amigos encontram-se em uma festa. Amiga, o vestido de uma delas é azul. Beleza. Mas de quem será, né? O de outro é preto. De quem será, né? E o da outra é branco. De quem será? Eu sei que branco vai ser Marisa ou vai ser Ana. Vou continuar lendo. Elas calçam palha e sapato da mesma cor. Ah, sapato é resolvido. Nem o vestido, nem os sapatos de Júlia são brancos. Então, o sapato de Júlia não é branco. Vestido de Júlia não é branco. Marisa está com os sapatos azuis. Marisa está com os sapatos azuis. Preenchemos. Desse modo, faltou a informação aqui. Beleza? Um minutinho só, que a gente vai ver o que está faltando aqui. Pera, a gente está aqui só. E o problema pode estar incompleto. E é o que eu estou achando. Porque a gente não encontra aqui a verdade. E a verdade, ela tem que aparecer. Né? Quer ver? Olha só, hein? Ó. Vou pegar aqui, para vocês verem. Que o problema está aqui. É o vivaço, ó. Três a meia, encontra-se uma festa. O vestido de uma delas é azul. O da outra é preto. E o da outra é branco. Elas causam pares de sapatos. Pares de sapatos. Pares de sapatos. Destas mesmas três cores. Beleza? Mas somente Ana está de vestido e sapato da mesma cor. Mas somente Ana. Olha a informação aqui, ó. Mas somente Ana está de vestido e sapato da mesma cor. Faltou essa informação. Porque isso está faltando. Mas somente Ana. Vamos ver aqui. Está depois o quê? Nem as mesmas cores. Destas mesmas três cores. Ó. Cadê? 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 Ó. Mas somente Ana. Fala. Mas somente Ana. Calça. Está com o vestido e sapato da mesma cor. Nem o vestido, nem o sapato de juiz são brancos. É isso aqui, né? Então é aqui, ó. Ó. Elas causam pares de sapato da mesma cor. Onde está aqui? Elas causam pares de sapato da mesma cor. Das mesmas três cores. Então houve um equívoco da estagiária aqui. Tá certo? A gente vai corrigir. Vamos continuar. Nosso. Nosso. Nossa aula, gente. Claro, da mesma cor, ó. Aí eu vou puxar aqui, ó. Tem uma informação relevante aqui, tá? Que é do probleminha aqui. Então eu tenho que botar de novo, ó. Ele diz assim. Vamos lá. Da mesma cor. Então eu vou falar de Ana agora, né? Então vamos lá falar de Ana. Mas somente Ana está com o vestido e sapato da mesma cor. Então, ó. Então eu vivo aqui, ó. Mas somente Ana está com o vestido e sapatos da mesma cor. Essa informação estava faltando. E eu sabia que estava faltando porque senão eu ia ficar perdido aqui, né? Mas já sabe quem está de azul e preto aqui. Os vestidos estão faltando. Então, só para captar. Vamos lá. Da mesma cor. Então, nem o vestido, nem os sapatos de joelho são brancos. Beleza, a gente já viu. Mas ele está com os sapatos azuis. Beleza, desse modo. Agora sim. Mas podemos ir, né? Podemos ir. Então ela fala. Vamos sublinhar aqui. Mas somente Ana está com o vestido e sapato da mesma cor. Essa informação vem daqui, depois das coisas. Então, se Ana está com o vestido e sapato da mesma cor, Ana está com o sapato branco. Então, Ana vai estar com o vestido brancos também. Vou botar aqui de vermelho. Branco. Tá? Somente Ana. Então, se Ana está de branco, Marisa não pode estar de branco. Mas não pode estar de branco. Então, só uma pode estar de branco. Beleza? Continuamos aqui, né? Então, nesse quesito, se Ana usa branco no vestido, Ana não usa vestido azul e Ana não usa vestido preto. Ah, mano. Beleza. Resolvi a linha de Ana. A linha de Ana. Então, Ana calça branco, sapato vestido branco com sapato branco. Beleza? Agora vem Júlia. Júlia e Marisa. A gente vai estar na disputa aqui agora para saber quem é que usa o azul e o preto. Vamos ver se nós temos mais alguma referência aqui. Marisa está com sapatos azuis. Mas sapato não interessa para nós. Nós precisamos do vestido, né? Beleza, amigas e conto. Vamos nessa. Diogo, elas calçam pares e sapatos da mesma cor. Nem o vestido, nem o sapato de Júlia são brancos. Então, ele já viu que Júlia não nada de branco. Marisa está com sapatos azuis. Sapato azul de Marisa. Ok. Aí, puxou aqui, ó. Setinha mais. Somente Ana está com vestido e sapato da mesma cor. Somente Ana com vestido e sapato da mesma cor. Somente Ana com vestido e sapato da mesma cor. Isso quer dizer que somente Ana usa a mesma cor no vestido e no sapato. Então, se Júlia tem um sapato preto, é óbvio que ela vai usar o quê? Um vestido azul. Porque somente Ana usa vestido e sapato da mesma cor. Então, se Júlia já está usando um sapato preto, o pé, ela não pode usar o pé, porque esse aí vai ficar de uma cor. Então, se somente Ana usa branco, olha que informação importante, que foi esquecida, não pode ser esquecida, tá? Porque agora te mata o problema. Então, aqui, ó. Se Júlia usa sapato preto, ela não pode usar vestido preto, porque somente Ana usa sapato e vestido da mesma cor. Então, se ela não usa preto, ela vai usar azul, então não vai usar preto. Então, lógico que Marisa não vai usar vestido azul. Então, o preto não é para Júlia, o preto não é para Ana. O preto é para Marisa. Preenchemos o problema. Preenchemos a tabela do problema. E aí, Evandro? O que é que agora nós vamos analisar cada questão? Vamos nessa. É, deixa eu ver esse tempo aqui. Pronto. O pretinho é aqui, né? A resposta quase está onde? O vestido de Júlia é azul? Júlia tem vestido azul. Ah, beleza. E o de Ana é preto? Ana tem vestido preto? Não, o de Ana é branco. Então, aqui, risca que é atraso de vida. Comecei. Isso aqui, sai fora disso aqui. Dá errado. Entra B. O vestido de Júlia é branco. Júlia tem vestido azul. Então, aqui você já risca que é atraso de vida. Não serve. Letra C. Os sapatos de Júlia são pretos. Júlia tem sapatos pretos. Beleza. E os de Ana são brancos. A Ana é a única que calça sapato mesmo a pouco vestido. Então, Ana é branco. Então, letrinha C. Que parece aqui uma fé de casamento, né? Então, essa aqui é a correspondente, a certa. E a letra C. Mas, Evandro, você pode analisar o restante? Que, de repente, a estagiária errou também. Ah, mas não errou de novo, não. Ó. Os sapatos de Ana são pretos. A Ana tem sapatos... Brancos. Então, ó. Já está errada D. Risca. Que é atraso de vida. E letra E. O vestido de Ana é preto. Ana só usa branco, gente. Branquinho. Branquinho. Então, ó. Risca. Porque é atraso de vida. E resolvemos essa questão. Uma questão linda, como eu falei no início. Antes de começar esse vídeo. Uma vírgula. Uma informaçãozinha. Colocar tudo errado. A gente erra tudo. E, na verdade, vocês não erraram. Na verdade, foi. É isso aí que está na conta da estagiária. Que ela esqueceu a informação, mas está perdoada. Porque nós conseguimos resgatar, né? Colocar aqui a informação que faltava, que era aquela que fazia com que a gente preenchesse o vestido e analisasse o restante. Para poder acertar aqui. Para poder acertar aqui. Letra C. Tira o print aí. E vamos para a próxima. Não vamos parar. Próxima questão. Um quebra-cabeça. Muito bacana. Para a gente descobrir as verdades e mentiras. E fala de casais. Entendeu? Então, essa aqui é muito interessante. Essas verdades e mentiras aqui. Ela diz o seguinte. Antes de mais nada, deixe o seu like. Não esqueça. Se inscreva. Não vai dar uma noção que não é inscrito ainda. Ative o sininho. Para você ficar recebendo as nossas novidades. E, claro, não perder uma novidade quando ela for passar em primeira mão. Então, quatro casais reúnem-se para jogar xadrez. Então, é uma questão de casal, de casais. Como há apenas um tabuleiro, eles combinam o quê? Então, a regra do jogo. A regra é a seguinte. Nenhuma pessoa pode jogar duas partidas seguidas. Então, se eu jogar agora, o próximo jogado não pode ser eu. Meio ganhando e perdendo. Então, essa é a primeira regra. Segunda, letra B. Segunda regra. Marido e esposa não jogam entre si. Então, marido e esposa não podem competir entre si. Então, essa é a segunda regra do jogo. Então, o marido e a esposa não jogam. Se alguém não é pulando, eu vou botar ciclana. Então, já sabe o que não é marido e esposa. Entendeu? Então, aqui já mata o que não é. Na primeira partida, Celina joga contra Alberto. A gente quer que saiba. Se Celina joga contra Alberto, então Celina não é esposa de Alberto. Beleza? Na segunda, Ana. Aí começa a nossa cara na cabeça. Ana joga contra o marido de Júlia. Que é Júlia, tá? Não é Júlia, não é Júlia. Vou puxar um pouquinho essa perninha do ar aqui. Pronto. Na terceira, que é a partida, né? A esposa de Alberto joga contra o marido de Ana. Quem é a esposa de Alberto, não sei. E o marido de Ana também, nós sabemos. Na quarta partida, né? Celina joga contra Carlos. Aqui está claro que Celina e Carlos não são casados, né? Não são o marido e o lé. E na quinta partida, a esposa de Gustavo joga contra Alberto. Alberto, a gente sabe que é o Alberto e a esposa de Gustavo, nós sabemos. Então, a esposa de Tiago, a esposa de Tiago e o marido de Helena são... Então, aqui é um quebra-cabera para encontrar quem é a esposa de Tiago e o marido de Helena. Muita atenção nessa aula. Vamos fazer um esquema, então, né? Vamos fazer um esquema para a gente descobrir quem é que é casado com quem. Para saber, afinal das contas, quem é a esposa de Tiago e quem é o marido de Helena. Vamos lá. O que é o problema, fala, que tem aqui? Vamos pegar aqui os maridos primeiro, né? Tem Alberto, tá aqui vermelho. Tem Alberto, né? Alberto. Alberto, depois tem aí o Carlos, né? Carlos, depois tem Carlos. Tem, vou botar aqui os nomes para ficar bem claro, né? Alberto, depois tem o Carlos, depois tem o Gustavo, né? Gustavo, então, ó, Gustavo e o outro esposo aqui é o Tiago. Então, são os quatro maridos, quatro esposos, que nós não sabemos praticamente quase nem quem é, quase nada quem é, quem são as esposas dele. E aí, vamos ver quem são as esposas que temos aqui, né? Tem aí uma que se chama Ana, vou colocar aqui o nome de Ana. Ana, vou botar aqui de azul. Ana. Quem é a segunda esposa? Vamos aí pegar o nome da Celina, né? Ana, A, Celina, C, pô, tá, Celina. Então, Celina, a outra esposa é a Júlia, tá? Também não sei de quem é, Júlia. E a outra esposa é a Helena, que aí quer saber quem é a marina da Helena. Então, aqui, ó, temos aí a Helena. Então, o nosso desafio começa, começa agora, né? Descobrir quem é casado com quem, quem é marido de quem, quem é esposa de quem, quem não pode jogar porque é marido de mulher com quem, quem joga com quem, para poder, afinal, a gente responder a pergunta, né? No caso, quem é a esposa de Tiago, né? E quem é o marido de Helena, respectivamente. Então, nós estamos aí diante de um baita quebra-cabeça, mas se a gente resolver essa questão, a gente tá muito fera em verdades e mentiras, né? Vamos começar aqui a brincadeira. Vamos usar aqui uma cor para o não e vou usar uma cor para o sim, para ficar mais fácil de visualizar. Começa o jogo, né, gente? Vamos lá, as regras são, nenhuma pessoa pode jogar duas partidas. Então, nenhuma pessoa pode jogar duas partidas seguidas. Joguei agora, não pode jogar de novo. Seja eu o esposo, seja eu a esposa. A segunda regra, marido de esposa, não joga entre si. Tudo jogo entre si, não é marido de esposa. E aí, começam, né, a falar. Na primeira partida, Celina joga, mata aqui. Celina joga contra Alberto. Ele, de cara, já fala pra mim, ó, Evandro, Celina e Alberto, eles não são maridos porque eles jogam entre si. Então, ó, Alberto e Celina não são maridos porque eles jogam entre si. Então, se eles jogarem agora, Celina e nem Alberto podem jogar a segunda partida. Agora vem a segunda partida. Então, ele não pode, porque a regra fala. Ninguém pode jogar duas partidas seguidas. Então, nem Celina e nem Alberto. Na segunda, Ana joga contra o marido de Júlia. Então, a gente sabe que Ana não pode jogar contra o Alberto. Por quê? Porque o Alberto joga agora. Então, se Ana não pode jogar contra o Alberto, né, porque se jogar é porque é esposo. O Alberto não pode jogar agora. Então, Ana e Alberto não tem nada a ver. Porque o Al... Ana joga contra o marido de Júlia. Se o marido de Júlia for o Alberto, está violando a regra. Porque o Alberto jogou com a Celina agora. A Celina joga contra o Alberto. Na segunda, Ana joga contra o marido de Júlia. O que ele pode dizer aqui é que o marido de Júlia não é Alberto. Então, não é casado com o Ana. É o que nós temos aí no momento. Beleza? Então, atentos aí. Então, o jogo agora foi Ana e foi o Alberto. Então, nem Ana nem Alberto. Na terceira, na terceira partida. Então, nem Ana nem Alberto, né? Na terceira partida, a esposa de Alberto, que não é Ana, confirmando, joga contra o marido de Ana, que não é Alberto. O que ele já sabe, mas não sabe quem é quem é aqui. Então, a gente fica essa terceira aí para a próxima, porque nós não temos informação nenhuma de quem possa ser a esposa de Alberto e o marido de Ana. A gente só sabe que Ana e Alberto não dá. Alberto e Celina não dá. Ou é Alberto e Júlia ou Alberto e Anena. Beleza? Vamos passar para a quarta. Quarta partida, irmão. E aí, aqui ficou um pouco difícil. Por quê? Porque eu não sei quem é a esposa de Alberto e o marido de Ana, para poder falar assim, ó, eles não podem jogar, né? E na quarta partida, então, quem é que joga na quarta partida? Celina joga contra Carlos. Então, aqui, ó, a quarta partida, ele já dá de lambuja para a gente que Celina jogou contra Carlos, eles não são mais de mulher. Então, ó, Carlos e Celina não são casados. E isso quer dizer o quê, Ivan? Vamos fazer um recuo. Se Celina e Carlos não jogaram agora, então, antes, nem Celina, nem Carlos, porque não podem jogar duas partidas seguidas, então, ó, podemos dizer se na quarta partida Celina jogou contra Carlos, eles não são maridos. Então, na terceira partida, não pode ter Celina e nem Carlos. E aí, a tefeira fala que a esposa de Alberto, então, não pode ser Celina. Então, ó, Alberto e Celina, não. Carlos também não pode, ó, joga contra o marido de Ana, então, não pode ser Carlos o marido de Ana. Então, aqui, ó, Ana e Carlos não são maridos, porque a gente está analisando que eles não podem jogar duas partidas seguidas. E se eles jogaram aqui, Celina e Carlos, então, anteriormente, eles não podem ter jogado. Beleza? E continuando, né? Celina e Carlos jogaram, não são casados, mas... Prossigamos, né? Mas vem a quinta partida. A esposa de Gustavo joga contra Alberto. A esposa de Gustavo. Se na quarta, Celina jogou contra Carlos, então a esposa de Gustavo não pode ser Celina, porque Celina jogar aqui é final de que ela jogou duas partidas seguidas. Ela jogou, ó, Celina jogou com Carlos. Então, ela não pode jogar depois. Porque, se ela jogar, fere a regra, ó, nenhuma pessoa pode jogar duas partidas seguidas. Então, se Celina jogou com Carlos, aqui, não na quinta, não pode entrar Celina e Carlos. Então, a esposa de Gustavo, que não é Celina, então... Então, Celina e Gustavo não dá certo. A esposa de Gustavo joga contra Alberto. Então, ó, quer dizer que a esposa de Gustavo não é Celina. Então, né, Celina realmente não é de Alberto. Celina, ela é de Tiago. Então, ó, o que sobrou aqui, ó, descobrimos que é o Tiago. Então, descobrimos aqui o primeiro casal, Celina e Tiago. Mas, até aí, ajuda, ajuda. Por quê? Porque a esposa de Tiago e o marido de Helena são, respectivamente, já sabemos se é na ordem, então a esposa de Tiago é Celina. Olha aqui o que nós temos aqui de cara, ó. Temos a letra A com Celina, a B com Ana. Então, não serve. A B com o Júlio, não serve. A D com Ana, não serve. A E com Celina, serve. Vamos ficar olhando para A e para D, mas daí vamos ter que descobrir que é esse bendito esposo da Helena. Beleza? Concentrado, a gente vai e volta, né, voltando de novo às nossas análises. Beleza? Vamos voltar para a análise, porque é muita informação aqui importante. Vamos lá. Primeiro, na primeira partida, Celina joga contra o Alberto. Beleza, Celina e Alberto não são casados. Na segunda partida, Ana joga contra o marido de Júlia. Ana joga contra o marido de Júlia. Júlia, não tem marido ainda. Tem? Não, não tem ninguém aqui ainda. Ana joga contra o marido de Júlia, que pode ser Alberto, que pode ser Carlos, que pode ser Gustavo, mas que não pode ser Tiago, porque Tiago já está casado com Celina. Então, Tiago não pode com Ana, se não é do Téreo. Tiago não pode com Júlia, se não é do Téreo. Tiago não pode com Helena, se não é do Téreo. Mas, sobre o que ele não pode, ele ajuda a te descobrir que Gustavo e Ana são casados, porque aqui Ana não é com Alberto, Ana não é com Carlos, Ana não é com Gustavo. Então, Ana não é com Carlos, Ana é com Gustavo. Então, nós descobrimos aqui dois casais, faltando dois. E aí, a gente vai continuar aqui garipando. É assim, lógico que é assim mesmo. Então, a gente vem aqui. Estava aqui, na segunda joga contra o marido de Júlia, porque a gente não sabe quem é o marido de Júlia. Nós sabemos que se Gustavo é casado com Ana, então não pode casar com Celina, não pode casar com Júlia, e não pode casar com Helena. Então, aqui tem a destrincha, mais duas lacunas aqui. Então, só podemos ter aí, agora, ou Alberto é de Júlia, ou Alberto é de Helena, ou Carlos é de Júlia, ou Carlos é de Helena. É isso? Porque aqui, nós fazemos duas linhas, temos dois nãos, aqui, dois nãos, dois nãos, os sims, eles podem diversificar. Então, temos que ficar atento aqui para descobrir quem é o bendito marido de Helena. Esse camaradinho aqui, tiver o S aqui, é o que ele está querendo. Mas, na resposta, na letra A, ele pode ser Alberto, que dá certo, e pode ser Gustavo, que não dá certo. Porque nós analisamos aqui pela resposta, que Gustavo já é de Ana. Então, o que resta para Celina é o Alberto, com certeza. Então, aqui, Alberto com Celina. Então, o Alberto não é de Júlia, e a Helena, se ela é de Alberto, ela não é de Carlos. Então, o Carlos é de Júlia. Matamos todo o quebra-cabeça, com o enunciado, com as alternativas, e com a nossa grande atenção. E a resposta que ele quer é o quê? Quem é a esposa do Tiago? Tiago é casado com Celina. Está aqui, Celina. E quem é? Quem é o marido de Helena, respectivamente? Helena é casada com Alberto. Então, Celina e Alberto vai bater certinho na letra A, de amor. Então, conseguimos decifrar bonito. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva, tire o print aí. E deixe seu comentário. Diz que você não gostou. Ah, assim o Facebook descobre todos os canais do mundo. Deus abençoe, um beijo no coração e um obrigado pela sua participação. Até a próxima. Tire o teu print aí. Fui. Tire o teu print aí. 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 Obrigado.